Hélio, boa noite! Oi, boa noite! Como está? Bem, e você? Também, está tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar dessa live. Quero mandar um abraço muito grande ao povo também de Moçambique e a todos aqueles que forem participar desta live. Com muito carinho. Muito obrigada. Obrigada. Eu também agradeço muito pela oportunidade de me dar de conversar contigo. Da primeira vez falhou, mas acho que agora vai dar tudo certo. Com certeza. Com certeza. Vamos sim. É um prazer muito enorme conversar contigo. O meu também. Muito prazer de conversar com você também. Eu não a conhecia. Estou muito feliz de te conhecer também. Obrigado, obrigado. Então, que é um prazer que temos aqui a Nívia a ver a live. A minha irmã. Minha irmã querida. Beijo, beijo Nívia. É muito bom. Então, como é que tudo começa? Como é que a Glaucia começa no mundo da das Artes Câmicas? Na carreira, o início de carreira foi em televisão, foi bem cedo, mas começamos antes trabalhando no colégio, onde estudávamos aqui no Brasil, no colégio Dante Alighieri. Nós tínhamos uma professora de ginástica, que era a nossa professora de balé também. E, aos finais de ano, fazia-se uma peça de encerramento do ano. E, então, unia o balé com a dramaturgia. E aí nós começamos essa trajetória. E, depois de algum tempo, fomos chamados por uma agência de publicidade e começamos a fazer comerciais. E, depois, Marcos Lázaro, Marcos Lázaro, que era empresário brasileiro, ele esteve nessa agência procurando meninas para fazer um programa na TV Paulista Canal 5, hoje, TV Globo. E aí foi quando começamos realmente a participar de algumas coisinhas pequenas e tudo mais, mas, logo em seguida, fomos para a TV Excélsior. E aí que, realmente, a carreira deslanchou como atriz. Mas, como é que foi no início as dificuldades? E as dificuldades? Quais foram no início? Olha, as dificuldades foram, assim, grandes a partir do momento que começamos a trabalhar em televisão. Porque éramos muito jovens, 13 para 14, 15 anos, e o preconceito era muito grande em relação à televisão, ao teatro. E meu pai não sabia. Como eu e Nívia, nós participávamos dessas finais de ano no colégio e tudo, ele sabia que nós fazíamos isso, sabia que nós fazíamos comerciais, mas nós não paramos de estudar. E, de repente, nós fomos para a televisão. E, para ele, era um segredo. Tanto que ele chegava em casa à noite, todo mundo desligava a televisão, ninguém via nada, e ele só ficou sabendo através de conhecidos dele que estavam nos vendo já em algumas novelas na TV Excélsio. Mas foi complicado, não foi muito fácil, não. O preconceito realmente existiu. Nós éramos muito jovens ainda. A televisão era tida como um local de trabalho não muito saudável para jovens, para crianças, mas nós fomos em frente. Graças a Deus, durante todo esse tempo que nós estamos em televisão, eu e o senhor em televisão, o Niv está em televisão, nós tivemos muito respeito de todos os profissionais com quem nós trabalhamos. E como é que foi durante muito tempo ser vista como a maior vilã da televisão brasileira? É verdade. Eu fui classificada como uma das maiores, eu fiz praticamente três personagens seguidos, fazendo vilã. Eu não comecei fazendo vilã, eu comecei fazendo uma menina rica, filha bonitinha, sempre coisas assim muito suaves para a minha personalidade. E já bem mais para frente é que eu vim a fazer as vilãs, foi quando eu fui para o SBT, que aí eu fiz a primeira grande vilã mesmo, que foi em Fascinação, uma novela de Valsir Carrasco, que foi assim um estouro na época e até hoje é comentada e é vendida para vários países, já foi reprisada várias vezes no Brasil. Eu nunca tinha feito, eu acho que a linha da vilã é muito tênue para ela não chegar a virar caricata. Então, você tem que tomar muito cuidado na construção da personagem, saber realmente o porquê que ela é assim, se aprofundar um pouco a vida dessa personagem, o que houve anteriormente na vida dela, o porquê que ela era assim e devagarzinho você vai construindo a personagem. Eu adorei fazer, eu nunca tinha feito, adorei fazer uma vilã, adoro fazer vilã, porque acho que é uma construção muito difícil de se fazer, não é muito fácil de se fazer vilã, porque na minha personalidade eu não tenho isso. Eu sou muito brincalhona, eu sou muito criançona, eu brinco muito, mesmo quando estou trabalhando e fazendo uma personagem de vilã, eu falo que ela só entra mesmo em mim na hora que eu ponho o pé dentro do personagem, dentro do estúdio, porque fora do estúdio eu continuo brincando, eu continuo fazendo bagunça com meus colegas, mas eu não deixo que ela entre em mim e nem saio com ela da emissora, ela fica lá, entendeu? Porque você não pode levar esse tipo de comportamento para a sua vida, né? É uma coisa muito difícil de se fazer, é uma coisa dolorida, eu senti muito medo, às vezes, de fazer algumas cenas, mas perguntava muito ao diretor na época, ao Henrique Martins, se eu estava dentro da linha do personagem, se eu não estava virando uma caricata, se aquilo não estava se transformando em outra coisa que não realmente uma mulher com mágoas, com uma série de outras passagens na vida que tinha falido, então ela queria recuperar tudo aquilo e não aceitava casar os filhos com pessoas pobres, não aceitava a pobreza, e aí ela foi se transformando. Interessante. E como é que te sentes sabendo como artista atingiste países como Moçambique, África, hoje, qualquer conversa, outros países só com um papel? Pois é, a televisão brasileira começou a vender as novelas a partir de 75, se não me falha a memória. Até então, nós trabalhávamos para o Brasil. No começo da minha carreira e tudo, nós não trabalhávamos para outros estados também, não. A televisão não transmitia para outros estados, depois passou a transmitir para outros estados, fazer uma conexão geral com outros estados. E para o exterior foi muito mais longa, a caminhada foi muito mais longa. E, de repente, você começa a perceber pessoas de outros países entrando com você, sabendo que... Às vezes, a gente nem sabe que a novela está no ar em outros países, a gente fica sabendo depois. você ter contato com outras pessoas de outros países, comentando do seu trabalho, comentando da sua vida artística, tentando entrar em contato com tudo aquilo que você fez para poder pesquisar, entendeu? E eu acho muito bom isso, muito bom, porque a gente está fazendo uma conexão, globalizando a coisa, porque nós estávamos muito restritos só no Brasil. E aí começamos a globalizar e isso nos abriu um campo muito grande também. Ok. Interessante. Ninguém é imortal. Como eu gostava de ser lembrada? Como atriz. Como eu gosto de ser lembrada? Como eu gostava de ser lembrada daqui a algum tempo? Daqui a 50, 100 anos, ninguém é imortal tanto quanto a isso. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu acho que a nossa história na televisão vai perdurar. Nós temos colegas com quem eu trabalhei há muitos anos atrás que já se foram e até hoje nós lembramos deles. As novelas estão passando aí com eles e é assim, dói no coração de ver a novela passando com esses colegas nossos, com esses companheiros nossos de trabalho, mas é muito gostoso lembrá-los. Então, eu acredito que comigo será da mesma forma. Eu, na verdade, eu não fiquei só na área de dramaturgia. Eu abri meu leque profissional, eu sou jornalista, eu sou apresentadora, eu sou entrevistadora, então, eu fiz muita coisa na televisão que não se fala normalmente. As pessoas ficam mais fixadas com os teus trabalhos em dramaturgia, em novelas, mas eu tenho muitos trabalhos extra-novela em que eu viajei praticamente o Brasil inteiro fazendo e muita gente não sabe, porque isso não passou em televisão. Alguns até passaram, mas outros não. Então, fica assim, você é lembrado por aquilo que apareceu na televisão desde quando você entrou até o dia que eu subi desse plano para outro e acho que vai ficar, a minha carreira vai ficar aí nos livros como de todos os outros que se foram já. Nós vamos ser lembrados assim. Eu costumo dizer, como o meu avô dizia, que eu vou ser lembrada até a última pessoa que falou comigo enquanto eu estava aqui. Essa pessoa não vai me esquecer. Então, eu vou ser lembrada até a última pessoa que estiver em contato comigo e falar comigo. Bom, interessante, interessante. É bom ver isso. Mas, qual é a sensação de ser sensação não? Como é que é ser atriz no Brasil nos 10 de hoje? Muito difícil. Muito difícil. A televisão brasileira, ela vai atravessando por gerações e gerações. Nós começamos numa época em que era totalmente diferente o trabalho na televisão brasileira e hoje existe assim muita, muita gente querendo entrar na televisão sem ter ideia do que é trabalhar na televisão. Então, você tem que realmente se fixar naquilo que você quer, acreditar naquilo que você está fazendo, estudar, ser profissional, compartilhar com seus colegas tudo aquilo que você faz, porque você não faz nada sozinho. se você não tiver um companheiro, se você não tiver toda uma equipe que é uma equipe muito grande que faz televisão, que faz novela, se você entrar no estúdio que todo mundo acha que um estúdio de televisão é assim o mundo dos sonhos. Tem 200 pessoas dentro do estúdio fazendo cena com você, entendeu? Então, tem iluminação, tem microfone, tem câmeras, tem diretor, tem assistente, está todo mundo lá dentro do estúdio com a gente. Seja lá que cena que você está fazendo, está todo mundo lá dentro. Então, é um mundo de sonhos para quem assiste, mas é um trabalho que é árduo, é desgastante às vezes, às vezes triste também e feliz quando a gente vê que o nosso trabalho surtiu o efeito que nós passamos aquilo que realmente deveríamos passar. Mas é um trabalho que não é muito fácil, hoje nós temos poucas emissoras fazendo dramaturgia e cada um no seu estilo, né? E fica difícil, é um campo que está assim, vamos dizer que está lotado de profissionais, mas poucos estão conseguindo trabalhar. É um campo que está ficando muito restrito e não é só por causa da idade que as pessoas estão falando que os veteranos têm que ficar na televisão. Eu sou uma veterana de televisão, eu hoje estou com 72 anos, então eu sou uma veterana, mas eu ainda tenho muita lenha para queimar, eu posso trabalhar durante muitos anos ainda, mas tem muitos jovens também que entraram, que não conseguiram se fixar, tem pessoas de meia idade que entraram e não conseguiram se fixar e o mercado de trabalho está muito difícil, muito difícil aqui no Brasil, não está fácil não. Então você faz um trabalho hoje, você não sabe se você vai dar continuidade a outro trabalho amanhã, eu, por exemplo, estou afastada da dramaturgia, da televisão, de fazer uma novela inteira há mais de cinco anos e não com isso que eu esteja parada, que eu não esteja fazendo nada. Eu fiz participações na Globo, fiz duas participações na Globo, fiz participação pequena também em Chiquititas, em Carrossel, mas participações. novela inteira eu estou parada há mais de cinco anos. Então eu fiz filmes independentes, dois filmes independentes que estão acabando, finalizando a edição, eu fiz uma minissérie agora também independente, então eu estou trabalhando por fora, não que isso esteja me dando um retorno financeiro, porque como é independente, também tem muita dificuldade. Nós estamos com dificuldade em todas as áreas, então quem tem vontade realmente de fazer alguma coisa, está partindo para independente para depois ir buscar o retorno financeiro. E com isso a gente está tendo ajuda de várias áreas, quando você vai fazer um filme, você tem ajuda de várias áreas, eu fiz um dos filmes que eu fiz em Campinas, você tem as pessoas que te ajudam, locação, refeição, e não sei o quê, então são os nossos parceiros. Fiz o outro em Águas de Lindóia, que eu fiquei praticamente dois meses e meio filmando em Águas de Lindóia, hotelaria, restaurantes, todos abriram as portas, porque há interesse deles também na divulgação, entendeu? Fiz agora em Jundiaí essa minissérie, também todo mundo abrindo as portas, hotéis, refeição, tudo o que a gente precisa, porque para eles é interessante, nós estamos também divulgando as cidades, não está dando um retorno financeiro de imediato, mas futuramente ele virá, se Deus quiser. Ok, interessante. Há autores grandes como Carlos de Negro, fãs como Guilherme, quando mandam mensagens bonitas, o que isso significa para ti? Eu acho muito bom, sabe? Eu acho, é gostoso você sentir que as pessoas gostam de você, gostam do seu trabalho, do que você já fez, e curtem saber se você está fazendo alguma coisa ou não, mas principalmente aqueles que acompanharam alguns trabalhos que eu fiz, me viram fazendo alguma coisa, ou me viram fazendo teatro, ou coisa assim, e é gostoso ter esse reconhecimento, esse carinho, porque é importante para nós que somos assim, da arte, que vivemos da arte, entre aspas, porque a gente não pode viver só da arte, é importante a gente ter o carinho dessas pessoas que nos acompanham esse tempo todo. Ok, que bom. Com a idade que tens, qual foi a maior experiência que já viveste na tua vida? Hã? Não entendi. Perguntava, com a idade que tens, a experiência que tens, qual foi a maior experiência que já viveste na tua vida? A melhor ou a pior, você quer saber? Eu acho que algumas são experiências válidas, não importam se elas são melhores ou piores experiências na vida. Profissionalmente, eu tive várias experiências que me marcaram muito, que foram excelentes, e outras que nem tanto. que foram experiências, me ajudaram a crescer ainda mais no que eu estava fazendo, mas não me marcaram tanto. Mas eu acho que todas as experiências são válidas, todas elas são válidas, todas elas te acrescentam na vida, com elas você cresce, com elas você amadurece, com elas cada dia você vai tentando ser melhor, crescer e ser melhor. Ok. Carlos de Nego disse que teve a hora de trabalhar com a Glaucia no Serea de Esquadrão da Moral. Que mulher incrível! Eu não vi o nome, não, mas foi agora. Foi agora, em Jundiaí, faz coisa de um mês, mais ou menos, nós fizemos em formato de filme, foram 15 dias de filmagem só, com crianças lindas, maravilhosas, que é uma minissérie infantil, muito gostosa, natalina, e que nós estamos tentando entrar com ela agora, antes do Natal, o diretor Henrique Satinho e o Isiel Miranda, que foram os que criaram a minissérie, e nós estamos numa correria para ver se a gente consegue colocá-la no ar agora, no final do ano, no Natal, mas foi uma delícia. Você sabe, você já o entrevistou, o Hernando trabalhou comigo, o Hernando, que é um amigo querido, que é um irmão, que eu adoro, de paixão, eu já trabalhei com ele no SBT, tenho um carinho muito grande por ele, e fizemos, ele fez uma participação, fez meu gênio, inclusive, na minissérie, e ele estava também muito tempo afastado, mas eu tenho uma coisa em mim que eu não esqueço os meus colegas de trabalho, sabe? Se eu estou fazendo alguma coisa, como eu fiz esses dois filmes, no primeiro, eu não indiquei ninguém porque eu não conhecia ninguém, eu estava indo pela primeira vez que foi em Campinas, foi o filme do Rafael Satin, o Henrique Satin também era diretor, eu não conhecia as pessoas, aí eu conheci o elenco e me aproximei muito daqueles que fizeram parte comigo, marido, filhos, essas coisas assim, nos tornamos quase que irmãos, quase que irmãos, e aí, no segundo filme, eu tentei falar, ver se o Hernando conseguia fazer, falei com o Henrique, que era o autor também, eu falei assim, olha, tem um colega meu de trabalho assim, assim, que eu acho que dá para fazer um personagem, mas não dava em função da idade, aí quando foi na minissérie, eu lembrei dele de novo, falei, olha, olha ele, não esquece dele, aí ele fez, fez meu gênero, e eu vou lembrando das pessoas que estão ou que trabalharam comigo e quando esse diretor e esse autor, sempre que ele está escrevendo alguma coisa, eu já estou com mais um filme dele para fazer para o ano que vem, que Nívia vai participar, se Deus quiser, nós trabalhamos juntos, então eu fico, ele fala para mim, olha, é assim, assim, estou te passando o roteiro, me passa o roteiro, aí eu começo a ler, eu começo a visualizar os atores e as atrizes que podem talvez fazer os personagens, e aí eu converso com ele e tem dado certo, e tem dado muito certo, então eu brinco até que a gente formou uma máfia, a máfia do bem, que a gente está sempre junto, em todos os projetos nós estamos trabalhando junto, entendeu? E é muito gostoso, e foi muito divertido, muito gostoso fazer essa minissérie em Campinas, as crianças são fantásticas, fantásticas, crianças que não são assim, conhecidas ainda no meio artístico, mas que tem um potencial, que se realmente eles quiserem seguir carreira, eles vão fazer sucesso, porque na minissérie eles deram um baile, e a gente aprende muito com eles também, claro, porque a gente não pode ficar no mundinho da gente só não, a gente tem que interagir e ver como é que eles estão, eles chegam para a gente com perguntas que você não imagina que eles vêm te fazer, com a idade que eles têm, na faixa de nove, dez anos, sabe? Meninas e meninos, assim, já muito avançados nas perguntas, nos questionamentos que eles fazem, como faz isso, como faz aquilo, se acha que é assim, se acha que é assim, é fantástico, é fantástico. Então, eu volto um pouco lá para trás e lembro quando eu comecei também, que eu era jovem, que eu também queria aprender, eu também queria saber, e eu trabalhei com monstros sagrados da televisão, quando eu e Niva iniciávamos, meu Deus do céu, nós temos até hoje os monstros sagrados que estão aí até hoje, né? Então, nós também buscávamos informação, nós também questionávamos um pouco, e a gente vai aprendendo e vai crescendo. E como é que te sentes hoje em dia, com tantos anos de experiência, passando por essa fase de transmitir experiências ou trabalhar como atores mais jovens? Qual é a sensação? Olha, eu costumo dizer que eu sou uma criançona, sabe? Porque eu falei para você, eu sou muito brincalhona, no meu trabalho, eu sou muito moleca, eu faço muita molecagem com todo mundo, eu brinco muito com toda essa idade que eu tenho, acho que eu tenho 10 anos na cabeça, porque no resto já estou com 72, mas de cabeça acho que eu tenho 10. Então, eu adoro brincar com essas crianças e eu chego, às vezes eles não entendem porque eu brinco falando sério as coisas. Eu falo assim, por que você está fazendo isso? Aí eu falo assim, ah, o que foi? Ah, caí na gargalhada, sabe? Eu brinco muito com as crianças e eles se aproximam. E eu sempre tive assim essa coisa de gostar muito de ter jovens perto de mim, de ter crianças perto de mim. Eu gosto da companhia deles, eu acho que eles dão uma energia para a gente que talvez a gente já não tenha tanto agora, né? Mas eu gosto, eu gosto muito de conversar com o jovem, eu gosto muito de trocar ideias, eu gosto muito de passar orientação para eles, eu passo sim, eu passo. às vezes eles vão fazer uma ceninha, diretor, marca, não sei o que, não sei o que lá mais, aí a criança está com dificuldade, eu chego e falo, ó, quem sabe se você fizer assim, assim, não fica mais fácil para você, eu ajudo, eu ajudo, eu acho que a gente tem que ser generosa no ambiente de trabalho, em todo ambiente de trabalho você tem que ser generosa com o teu companheiro, ou seja lá com quem for, sabe? Você tem que ser amigo, você tem que ser generoso, você tem que ser companheiro, porque senão a coisa não flui gostosa, sabe? Então quando as crianças começavam a brincar e a fazer bagunça, às vezes você entra junto na bagunça, os adolescentes vêm com questionamentos mais sérios, mais importantes para a vida deles, como que eles fazem, como é que eles não fazem, e a gente vai dando aquilo que a nossa experiência nos deu, a gente passa para eles, isso não significa que eles vão seguir, porque a nossa experiência é nossa, é única e exclusivamente nossa, pelo que nós passamos, mas você pode passar em algumas situações, coisas que você passou, como você agiu, como você virou, modificou, é isso que você pode passar, mas isso não significa que eles vão pegar a tua experiência e pegar para eles, não é, eles vão ter que ter a própria experiência deles e vão ter que batalhar muito para isso, né? É verdade. Como atriz, qual é o teu maior sonho? Hã? Perguntava, como atriz, qual é o teu maior sonho? Meu maior sonho como atriz? Ah, eu tenho um grande, mas isso, isso a gente tem falado tanto que já está virando até meme e as pessoas já estão começando a brincar muito com isso. Eu tenho o maior sonho e eu sei que ela tem também de trabalhar com minha irmã em novela. Eu nunca trabalhei numa novela comigo desde o início da nossa carreira. Nós trabalhamos nas mesmas emissoras e eu nunca consegui fazer uma novela junto com ela. Então, o nosso maior sonho é a gente conseguir, de repente, fazer uma novela juntas. no teatro, eu consegui quando éramos pequenas, sim, mas no teatro ela fez uma peça chamada Volta por Cima no Rio de Janeiro durante seis meses e eu em São Paulo. E aí a atriz, eram duas atrizes só e a atriz que estava fazendo a peça com ela por algum motivo não pôde continuar e eles pararam a peça por 15 dias. E na época era o meu cunhado Erval Rossano que era o diretor da peça, a peça era dele, ele tinha comprado a peça, ele me ligou perguntando se eu podia fazer. Eu tinha ido na estreia no Rio, eu tinha ido na estreia em São Paulo quando começou, eu praticamente já sabia a peça, como é que era. Aí quando ele falou para mim, você tem condições, você está disponível? Eu falei, claro que eu estou disponível, correndo. Eu tive, assim, dois dias e meio para decorar o texto e entrar no palco uma peça de dois atos, grande, muito grande, uma comédia muito engraçada, foi a única vez que eu fiz um trabalho com minha irmã e fiz durante coisa de um mês e meio só, não mais do que isso. Agora, televisão, eu nunca consegui fazer um trabalho com ela. Eu fiz há algum tempo atrás quando tinha o Você Decide, eu fazia o Você Decide uma semana e ela fazia na outra. Eu falava, gente, não dá para colocar as duas no mesmo, sabe, no mesmo episódio? eu não consegui. Então, é um sonho muito grande, eu acho até que é o sonho da minha mãe, sabia? Que minha mãe sempre quis que a gente estivesse junto, como a gente está sempre juntas, nós temos, assim, uma ligação muito forte de irmãs, a gente se fala todo dia, duas, três vezes por dia, a gente brinca, a gente briga, a gente chora, a gente faz tudo junto, ela no Rio e eu aqui, nós temos uma ligação muito forte e a minha mãe sempre dizia isso, que na vida a maior felicidade que ela teve foi ter duas filhas tão unidas como nós duas. Então, eu acho que está faltando isso. Quem sabe, né? A gente nunca sabe. Sim, sim, sim. Eu concordo realmente com isso, porque, além de serem super parecidas, são incríveis, são grandes atrizes e eu já vi algumas reportagens vossas, alguns documentários, não é? E eu até gostava de perguntar o que é que vocês acham que falhou para que até hoje, com tantos anos de carreira, nunca tivessem feito um trabalho juntos? É o que eu costumo dizer, não somos nós. Por nós, nós já teríamos feito, mas nós dependemos dos autores e dos diretores. As pessoas me perguntam por que você nunca foi para a Globo. Eu falei, gente, eu já estive na Globo. A primeira novela que eu fiz na Globo foi no horário das seis. Foi quando a Nívia saiu do horário das seis para ir para o horário das sete ou das oito, eu não me lembro agora. Então, eu fiz duas novelas seguidas, Marina e as Três Marias. Nessa época, eu fiz acho que cinco do Vocês Decide, episódio, aquele episódio de Você Decide. Eu estive no Faustão. Eu fiz muita coisa, mas eu nunca fui contratada para ficar na Globo. Eu, quando fiz as duas novelas, minha filha era muito pequena. Minha filha tinha seis meses. Eu fui para o Rio de Janeiro, a Nívia estava com a minha sobrinha, que é da mesma idade da minha filha, Vanessa. Eu ficava lambendo a cria, eu falava, estou lambendo a cria, porque a minha filha ficava em São Paulo com meu marido e minha mãe e a babá, e eu saía de São Paulo domingo à noite, gravava no Rio de segunda a sábado à noite, voltava para casa, eu fiquei fazendo ponte aérea dois anos e meio. E eu nunca trabalhei com a Nívia em lugar nenhum, em lugar nenhum. Então, as pessoas perguntam, ah, mas a sua irmã está na Globo, por que você não vai para a Globo? Eu falei assim, meu amor, a minha irmã está na Globo, porque ela está na Globo. Não pense que os atores que trabalham numa emissora, assim como eu, têm força de colocar alguém numa emissora. Não. Os diretores, sim. Os autores, sim. Mas nós, não. Eu cansei de ir a Globo quando a Nívia estava fazendo novelas, tudo, eu ia passar dias no Rio, eu ia para lá, visitava todo mundo, encontrava todos os meus colegas da época de Tupi, da época de Excélsio, a gente fazia um escândalo, Nívia trabalhando em novela, mas eu passeando. Eu estava lá passeando, eu não estava trabalhando. Agora, as pessoas falam que nós somos muito parecidas, acham que a gente podia fazer novela de irmãs, nesse próximo filme que nós vamos fazer, nós vamos ser irmãs, entendeu? Aí é a primeira vez que eu vou fazer alguma coisa com ela em cinema. Mas eu sou bem mais alta que a Nívia, eu sou bem mais alta que a Nívia, às vezes eu falo assim, eu não acho que eu sou parecida com a Nívia, mas as pessoas acham que eu me pareço com ela. Existem momentos, a Nívia, se você buscar toda a carreira dela, ela tem o mesmo rostinho desde que ela começou a carreira. Ela tem a mesma feição, a mesma coisa. Eu mudo de tempos em tempos. Então, em alguns momentos, eu fico muito parecida com ela, realmente, mas depois de um tempo já some isso. E as pessoas falam, não, mas vocês, o pessoal na Globo, quando eu vou lá, eles falam, é Nívia, tudo bem. Eu falo, não, não é Nívia, não é a Glaucia. Eles olham para mim como se eu fosse a Nívia. E a Nívia ali, trabalhando com eles, entendeu? Eu não acho, mas deve ter alguma semelhança, deve ter alguma coisa que a gente tem que realmente chama muita atenção das pessoas e todo mundo se confunde. Se confunde. Quando nós éramos pequenas, a família confundia. Meu avô chamava Nívia, eu virava. Então, a gente fazia bagunça com isso, mas nós éramos realmente muito parecidas. Mas depois, eu cresci muito, eu sou bem mais alta que a Nívia, e Nívia continuou aquela minhonzinho. Ela ficou estilo da mamãe, que a mamãe era minhonzinho também. E eu disparei, acho que regaram meu pé e eu cresci muito. mas eu acho que a única diferença realmente que nós temos é a altura, que eu sou bem mais alta do que ela, mas no vídeo, às vezes, dá para confundir sim. Às vezes, as pessoas confundem sim. Eu, por acaso, até hoje confundo, talvez por não ter o privilégio de conhecer pessoalmente. São super parecidas. Vendo para a cara, são super parecidas. mas tem que alguém... Você também acha que são as parecidas? É, pode ser. Eu não sei, mas pode ser. Sim, durante muito tempo até eu pensei que fossem gêmeos, mas quando fui ver a biografia, fui ver, não tem uma diferença de anos, mas são super parecidas, para mim, do meu ponto de vista. Não, temos uma diferença, nós temos uma diferença muito pequena. Eu sou um ano e meio mais nova que a Nívia. A diferença é muito pequena. se fossem muitos anos, a gente fala, bom, até tudo bem, não. É uma diferença minúscula, um ano de diferença, um ano e meio, não é diferença. Eu acho que não é diferença, sabe? Talvez por isso as pessoas achem que a gente é parecido e que nós poderíamos até ser gêmeas, não é? Sim, sim, é isso. Mas tem alguém que o Tigo diz, Glaucio participou do Caminho das Índias e Tempo de Amar que a Nívia também atuava. Como é que foi essa experiência? Sim, foi uma das participações que eu fiz no Caminho das Índias. Foi, acho que, um capítulo, acho que, não foi nem o capítulo inteiro, foram algumas cenas, umas três, quatro cenas no Caminho das Índias que eu fiz, numa dessas chamadas de fazer uma participação. e no Tempo de Amar aí foi a brincadeira, porque a Nívia fazia portuguesa e nós somos filhas de português, né? Mamãe era portuguesa de Aveiro. E aí começou a brincadeira que vamos chamar a Glaucio, porque a Nívia fazia portuguesa, aí me chamaram, foi até o Alcides Nogueira, que já é a segunda vez que eu faço um personagem, fiz na novela Ciranda de Pedra e voltei a fazer em Tempo de Amar uma estilista chamada Madame Lenar. Ele adora, me colocava fazer a Madame Lenar, que é uma estilista. E aí, com essa brincadeira da Nívia estar fazendo a portuguesa, me puseram para fazer a novela e eu fiz uma cena também que eu fazia estilista e ela perguntava assim, a senhora, por acaso, não conhece fulana de tal que é lá de Portugal e que não sei o quê? Eu falei, não, porque são muito parecidas. isso foi a brincadeira do próprio Alcides Nogueira na novela, porque Nívia fazia e eu fiz também. E isso depois fizemos video show, sabe, a brincadeira de as duas irmãs, uma confundindo com a outra. Mas, na verdade, foram participações, né? Acho que foi uma ou duas cenas também, foi pouca coisa. Mas foi uma brincadeira que eles fizeram comigo. Eu tive a impressão que foram participações longas, não é? Não sabia que fossem participações pequenas. É, não, foram participações pequenas, mas, assim, sempre acontece de me chamarem para fazer alguma coisa pequena, né? Às vezes, a Nívia está na novela que eu vou fazer, às vezes, não, às vezes, eu vou para lá fazer uma outra coisa, mas fiz algumas participações, sim, na Globo, só participações mesmo. Novelas inteiras foi na década de 80. Na década de 80, minha filha nasceu em 79, eu, em 80, já estava lá fazendo novela e, depois, quando terminaram as duas novelas que eu fiz, em 81, eu voltei para São Paulo e, aí, fiquei em São Paulo direto novamente, não saí mais de São Paulo. foi fazer só participações. O Tássio pergunta, sente saudades de fazer novelas no SBT? Olha, sinto sim, sinto sim, porque as últimas grandes novelas que eu fiz foram no SBT, né? Eu fiquei, na verdade, desde 98, que foi quando eu fiz Fascinação, aí, logo depois, em 2002, veio Marisol, Marisol, né? Mas, nesse meio tempo, eu fiz Louca Paixão na Record, que também foi uma vilã, e, aí, fiz Marisol, e, daí, para frente, eu fui fazendo praticamente uma novela atrás da outra, e eu saí das novelas no SBT, assim, de novela inteira do SBT, em 2000, 2011, ou 2013, uma coisa assim. e, aí, fiz participação, 2011 ou 2012, daí, fiz Chiquititas, uma participação, e fiz Carrossel, uma participação também. De lá para cá, eu não fiz mais nenhum trabalho no SBT. E, aí, as novelas mudaram, agora são novelas infantis, que eu acho ótimo, porque era um nicho que a televisão brasileira não tinha, a televisão brasileira tinha comédia, tinha drama, tinha isso, tinha aquilo, mas não tinha um público infantil, histórias infantis para o público, e, aí, as novelas infantis do SBT deram muito certo, muito certo, e estão aí até hoje, até hoje. Eu fiz novelas mexicanas, a maior parte das novelas que fiz no SBT, Fascinação, não, que foi do Valsir Carrasco, mas as outras novelas, todas as novelas mexicanas, textos mexicanos, textos difíceis, cenas muito longas, pesadas, coisas pesadas também, mas, aí, eu saí da linha da vilãzona e fui fazer a matriarca, aí, a matriarca sofredora, aquela que o marido trai, aquela que o filho faz não sei o quê, e por aí vai. Então, saí um pouco do esquema das vilãs, mas sinto falta, sinto saudade sim, tenho contato com as pessoas lá e sinto falta, assim, de trabalhos lá no SBT. Realmente, eu tenho gente agora até lá, porque eu queria perceber, na verdade, se não é pegado se sentir lá durante muito tempo, como é que é se sentir lá e ser conotada como de lá na vida real e por todo mundo? Olha, para mim foi uma honra, sabe? Eu posso dizer até que foi uma honra. Eu fiquei feliz porque eu consegui passar aquilo que se propunha a personagem. Eu levei guarda-chuvada por causa da personagem, sabe? Num supermercado, uma senhorinha chegou para mim e falou você é muito má e começou a me bater. Eu falei, não, calma, não sou eu, é ela que está lá, é ela que é má, eu não sou, eu sou a atriz, só não tenho nada a ver com o personagem, né? Mas as pessoas, elas criticam, até hoje, tem pessoas que falam comigo, eu odiava você, odiava você na fascinação, eu odiava você na Marisol, você era muito má, você era isso, você era aquilo, eu não, a personagem, porque as pessoas chegavam a confundir, sim, elas chegam a confundir e pegam raiva mesmo, se você começa a fazer um tipo não muito agradável, as pessoas começam a ficar com raiva de você pessoa, então, mas hoje já menos do que antigamente, antigamente as pessoas ficavam, você era até ameaçado, hoje em dia também, hoje em dia acontece de ator ou atriz ameaçado de morte por personagens que está fazendo, então as pessoas precisam entender que isso é uma personagem, é uma atriz que está interpretando uma personagem, é o trabalho dela, não é que ela seja assim na vida real, mas existem pessoas sim que elas acham que você realmente é daquele jeito. bom, eu entendo realmente há muita gente que diz que há muita gente que fica com a imagem de que a pessoa é vilagem assim na vida dela e os atores, as atrizes acabam tendo esse peso das pessoas, pensarem que a pessoa é em si, enquanto a pessoa às vezes é muito boa, nosso Glaucio feijerita na novela O Profeta dá uma mensagem daqui e ali que fez a mãe no remarque do Profeta anos depois, qual é a sensação que você sente em relação a isso? É uma pergunta do Tigo. Olha, O Profeta foi uma novela de grande sucesso da Tupi, grande sucesso mesmo na época, com Strasser, a Débora. É, e foi, acho que, uma primeira vilãzinha assim, levezinha que eu fiz, porque eu era muito má com a Débora Duarte, que fazia a minha irmã, Goda, a Carola, muito gordinha, mas foi um sucesso a novela, um sucesso, e aí fizeram o remake da novela na Globo e não foi o sucesso que ela teve na Tupi, porque as personagens e os personagens mudaram, mudaram. Por exemplo, a minha mãe fazia a Márcia de Winsor, que fazia a minha mãe, e aí puseram a Nívia para fazer a novela, e a Márcia de Winsor fazia uma mulher posuda, classuda, chiquérrima, sabe? E Nívia fez uma cabeleireira. Então, mudaram, mudaram os personagens, sabe? E isso não agradou muito, não, porque quem assistiu O Profeta, a primeira versão do Profeta, comparou imediatamente todo o trabalho, todo o trabalho. Não é bom isso, não é bom. E nós temos vários remakes que não fazem o sucesso que fizeram na época que foram feitos, né? Agora, Marisol e Fascinação foram as duas vilanzonas, como o pessoal está pedindo, né? As duas vilanzonas que eu fiz e que vão ficar marcadas para o resto da minha vida. Não tem como apagar. Ok. Tirando o lado, o lado, o lado vilar, indo mais para o lado pessoal, o que é que tu gostavas mais de fazer sentir na tua vida pessoal as relações com as pessoas mais próximas? Eu não sei se fez com essa questão. Olha, eu, na minha vida pessoal, desde menina, eu sempre fui, assim, atleta, sempre pratiquei muito esporte, né? Eu gosto, até hoje, muito de esporte, pratiquei muito esporte na minha vida, mesmo trabalhando, eu gostava muito de fazer esporte. Eu sempre gostei muito de receber as pessoas, os meus amigos, na minha casa. Eu não sou uma pessoa, assim, de querer sair muito para a rua, não, de ficar indo para restaurante, de ficar indo para isso, para aquilo. não faz muito o meu perfil. Eu já fui bem moleca na adolescência, mas, depois de um certo tempo da minha vida, eu me tornei mais caseira. E eu gosto disso, eu gosto disso, de ser caseira, eu gosto de receber. Eu tenho a minha filha, que agora tenho a minha neta, a coisa mais linda do mundo, a Manuela. Se eu não falar do meu gênero, ele me bate. Então, é a Eleia, minha filha, o Fernando, meu gênero, e a minha neta, Eleia, a minha neta Manuela, que é a coisa mais fofa do mundo. Eu moro aqui, em uma cidade próxima a São Paulo, e a minha filha mora em São Paulo. Então, nesse momento que nós estamos passando agora, nós estamos todos muito afastados, muito afastados. A dificuldade que a gente sente de, eu moro sozinha, eu estou sozinha aqui. Eu tinha meus cachorrinhos, que já não tenho mais, então, agora eu estou muito sozinha. Minha filha chegou a vir aqui para a minha casa, nesses oito, nove meses, umas quatro vezes, mais ou menos. Porque a minha neta adora vir aqui para a minha casa, porque a minha casa é muito aberta, então, ela pode ficar no jardim, pode brincar, ela mora em apartamento, e aqui ela tem muito espaço. Então, eu adoro receber as pessoas, eu adoro ter as pessoas aqui, não tenho, desculpe a expressão, não tenho frescura dentro da minha casa, sabe? Eu sou uma pessoa que sou muito liberal para as pessoas ficarem à vontade do jeito que quiser. Todo mundo fala assim, você tem, você é, eu sou virginiana, sabe? Então, é aquela que é detalheça, que é organizada, que é tudo. Então, na minha casa, é tudo assim. Só que, quando vem gente aqui, eu não estou preocupada se virar tudo do avesso, porque depois que todo mundo for embora, eu vou arrumar tudo de novo, do jeito que eu quero, entendeu? Então, eu gosto de receber as pessoas, eu gosto de brincar, de conversar, de dar risada, de bater papo. Nós passamos assim, o início dessa pandemia foi um afastamento assim, geral de todo mundo. Ontem eu estava falando com o Nívia, eu quero que você venha para cá, vem para cá com meu sobrinho, ou então eu vou para aí, mas não pode, não dá, agora não pode. Sabe? A minha filha mora em São Paulo, eu não fui para São Paulo até agora, desde que começou essa pandemia, eu não fui para São Paulo. a minha filha que veio para cá, porque eu sou do grupo de riscos. Eu praticamente não estou saindo da minha casa, o que eu preciso, eu telefono, falo, ó, preciso disso, 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 e eles entrevem em casa. Entendeu? Eu fui, acho que nesses oito meses, nove meses, eu fui quatro vezes ao supermercado, de máscara, de luva, toda paramentada, com álcool gel dentro do carro. Sabe? Porque, por mais que você esteja bem, você não sabe o que você vai encontrar na rua. mas, está difícil, porque as pessoas não estão acreditando muito, tanto que está voltando tudo de novo. As pessoas não se conscientizaram da necessidade que nós temos de nos precaver, de nos proteger, de cumprir com tudo aquilo que a gente tem que fazer, não sair, não ficar bagunçando na rua. se tiver que sair, saia de máscara, volta pra casa, tira tudo, vai tomar banho, tira toda a roupa, sabe? Fazer esse tipo de coisa. Então, pra mim, que moro sozinha, eu brinco que, às vezes, eu fico brigando com a televisão, porque eu estou assistindo alguma coisa, algum jornal, algum programa, alguma coisa, a pessoa fala alguma coisa que eu não gosto, eu falo assim, como assim? Está falando besteira. Eu fico brigando com a televisão, porque eu estou sozinha. Então, eu não tenho com quem falar, sabe? Eu falo assim, gente, estou eu e Deus aqui na minha casa. Eu não tenho com quem falar. Eu tenho amigas, a gente se fala por celular, me ligam, ou então, pelo WhatsApp o dia inteiro, perguntam se você está bem, está precisando de alguma coisa, tenho a minha vizinha, a mesma coisa. Mas, assim, aqui, onde eu moro no condomínio, a minha vizinha é a única com quem eu realmente converso todo dia. Que ela me liga, ou então, ela manda bom dia, ou boa noite, sabe? Está tudo bem por aí, sabe? A outra amiga que eu tenho está em Jundiaí, são duas amigas que eu tenho em Jundiaí, então, a gente se fala pelo WhatsApp, às vezes por telefone, mas eu estou sozinha, falo com minha filha, com minha irmã, falo três vezes por dia, quatro vezes por dia, se for preciso, toda hora a gente está se falando por alguma razão, mas eu estou só aqui na minha casa, e não é fácil. Então, você tem que estar muito bem, psicologicamente, para não entrar numa depressão, para não entrar numa crise, ou numa coisa ruim, sabe? Porque eu sou muito para cima, então, eu falo assim, gente, eu estou sozinha, tem dias que eu fico caçando coisa para fazer em casa, porque eu falo assim, eu não aguento ficar assistindo televisão, então, eu ligo a minha televisão para ouvir jornal, aí eu fico mexendo em uma coisa, mexendo em outra, mas eu estou ouvindo, se tem alguma coisa que me interessa, eu venho, olho para a televisão, no meu quarto, ou aqui na sala, eu olho para a televisão, eu tenho que ouvir alguma coisa falando dentro de casa, eu não posso ficar no silêncio total, ou então, uma música, desculpa, mas está difícil, não está fácil. Ok. Uau, interessante. Obrigada. Eu já, já ia perguntar em relação a isso, porque para nós aqui, quando as pessoas passam dos 50, nós consideramos idosos, da terceira idade, mas para o teu caso, é diferente, quando ainda tens energias, tens uma força de vontade de trabalhar, como é que surge isso, como é que consegue gerir isso? Qual é o segredo para continuar ainda? Eu acho, eu acho, é um pouco genético, um pouco genético, porque minha mãe, eu falei para você, ela era portuguesa, meu pai, que era filho de libanês, nasceu no Amazonas, meu pai morreu com 92 anos, jogando tênis, com 92 anos, meu pai morreu. Minha mãe foi muito cedo, foi muito cedo, mas a minha mãe, eu falava que ela tinha rodinha no pé, porque ela não parava. Ela faleceu de uma gripe que deu, e ela foi embora muito cedo, foi com 64 anos. E eu acho que isso é genético, tanto em mim, quanto na Nívia, essa vitalidade que a gente tem, essa força que a gente tem, e vai muito também da tua vida saudável, sabe, eu não bebo, tem uma coisa que eu faço que está errado, que eu não vou nem falar, porque todo mundo vai brigar comigo, mas eu não bebo, eu fumo, não sou fumante, desbragada, mas eu fumo. Mas assim, quando eu estou irritada com alguma coisa, eu pego um cigarro. mas eu tenho uma vida muito saudável, a minha alimentação é muito saudável, eu fui esportista durante muitos anos, claro, você tem os seus problemas de saúde que vão aparecendo com a idade, sim, você pode ter os problemas de saúde, é evidente. Estou sempre vendo, está tudo bem, não está tudo bem, o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer, mas eu tenho uma alimentação muito saudável, eu como de tudo, eu não sou dessas pessoas neuróticas que falam, não vou comer isso, não vou comer aquilo, porque isso, porque aquilo, não, eu como de tudo, eu posso comer carne, eu posso comer frango, eu posso comer peixe, eu posso comer verdura, eu como de tudo, mas eu sou muito mais de coisas, comidas frias, sou muito mais de saladas, de verduras, de legumes, eu tenho tudo pronto na minha casa, se eu precisar, eu vou lá, pego, esquento e como, mas não sou muito assim, de comer carne, desculpe, a minha garganta está pegando esses dias, é uma coceirinha que dá aqui, eu engasbo com a saliva, e não faço nada assim de extraordinário, não faço nada de extraordinário, então, faço tudo muito saudável dentro da minha casa, tenho coisas muito saudáveis dentro da minha casa, então, eu acho que muito é genético também, muito genético, e essa vontade de viver, essa vontade de continuar produzindo, continuar fazendo alguma coisa, não só por mim, mas pelos outros, por quem eu puder fazer, mais continuar na minha vida, seguindo os passos, sabe, um a um, a cada dia, e, se vier uma pedrinha na frente, no caminho, pular a pedrinha, se cair, enverga, mas não quebra, levanta de novo, entendeu, e seguir em frente, seguir em frente, cuidar da minha vida, não fazer mal às pessoas, porque não tem porquê, não tem necessidade, e viver em grupo, ter amor no coração, que eu acho que é o que está faltando no planeta, é amor no coração, as pessoas se respeitarem, as pessoas se amarem, sabe, as pessoas perceberem o outro que está do teu lado, as necessidades dos outros, não pensar só no seu próprio umbigo, na sua vida, nas suas coisas, no que você está precisando, você precisa das coisas, mas tem gente precisando muito mais do que você, entendeu, eu não vou dizer que não passo um momento difícil, passo sim, passo sim um momento difícil, mas, estou aqui, estou me segurando, estou com a ajuda de Deus, minha irmã, e quem estiver do meu lado, e qual é o teu maior sonho? Não entendi. Qual é o teu maior sonho? Meu maior sonho, é, bom, meu maior sonho, um dos meus sonhos, é trabalhar com minha irmã, né, outro sonho, que sonho, eu sonho, eu não sei, eu sonho em ter uma vida saudável, que agora não está sendo, eu sonho em ter uma vida saudável, em poder viver ainda muitos anos, para curtir minha neta, crescer, para continuar ao lado da minha irmã, da minha família, dos meus amigos, esse é meu sonho, é viver com tranquilidade, com juízo, com respeito, com responsabilidade, e viver bem, viver tranquilo. Qual é o maior arrependimento que tens, na tua vida? Eu acho que eu não me arrependo de nada, não. Não tenho nenhum arrependimento, assim, que eu me lembre, de coisas que eu possa ter feito, ou que possam ter acontecido, ou que eu deixei de fazer. eu acho que tudo que eu fiz até hoje, na minha vida, foi consciente. Tudo que aconteceu de ruim, na minha vida, foi porque eu permiti, que a coisa acontecesse. Então, eu não posso me arrepender, de uma coisa que eu permiti. Então, por isso que eu digo, eu não tenho arrependimento, eu tive passagens na minha vida, como todos nós temos, mas que, poderiam não ter acontecido, se no momento, eu tivesse ficado mais ligada, tivesse percebido, mais rapidamente, que a coisa poderia não ser correta, que poderia não dar certo, que poderia não ser bom. Então, eu não posso dizer, que eu me arrependo, de nada que eu fiz. Porque, eu tive participação, eu permiti, que a coisa, que não foi boa, acontecesse comigo. Mensagens especiais, para pessoas especiais. Hã? Quais são as mensagens especiais, que eu estava a deixar, para pessoas especiais? A internet está para sempre. Então, um dia, acertamente, as pessoas poderão ver, a tua neta, a tua filha, a tua irmã, todo mundo. O que é que eu estava a dizer, de fundação? Obrigada. Olha, a mensagem que eu tenho, para todo mundo, não só para a minha família, mas para amigos, para o povo, aí de Moçambique, para todos que participaram, dessa live, para todos que me conhecem, que gostam de mim, gostam do meu trabalho, sejam felizes, vivam, com responsabilidade, com respeito. É a coisa mais importante da vida. Amor no coração. eu acho que não tem coisa melhor do que você viver com amor no coração, respeitando o próximo, sendo respeitado por eles, e com muita responsabilidade. E eu quero deixar um beijo grande para todos vocês, né? Quero deixar um beijo muito grande para todos vocês, de coração, de coração. Eu não os conheço pessoalmente, nunca estive no seu país, mas tenho um carinho por todos, sabe? Por todos. porque todos nós somos seres humanos e merecemos ser respeitados e viver a nossa vida com respeito, com educação e com principalmente amor no coração. e um prazer muito grande ter falado com você. Um prazer muito grande ter te conhecido. eu já vi algumas coisas da sua vida, já sei algumas coisas da sua vida, que eu não sabia, então eu fui pesquisar, você, quem você é, e parabéns pelo seu trabalho, e que você, ó, vá em frente, continue firme, que o homem lá em cima nos ajuda e nos abençoa. Muito, muito, muito obrigado. É gratificante ouvir isso, de alguém que eu admiro muito, e estou extremamente grato. Eu que agradeço você, e um beijo a todos vocês aí do Moçambique, e a todos que participaram dessa live. Até uma próxima vez, né? Se Deus quiser. Eu quero que tenha mulheres de vezes. Muito bom, muito bom. Eu agora vou dar um tempinho também, até eu tenho mais uma live para fazer essa semana agora, mas aí eu vou dar uma paradinha para Natal, Ano Novo, só vou voltar a fazer lives de novo para o ano que vem. Dar uma descansadinha também. Ok, ok. Tá certo. Eu espero até fazer uma live conjunta, em que estás tu e a tua irmã, para mim será incrível, porque para nós que vocês são gêmeas, então são iguais, será um prazer terrível. O que eu quero desejar a vocês também é um Natal de muita paz, de muita tranquilidade, porque o Natal é que é importante na nossa vida. embora a gente esteja nessa pandemia, mas é uma reunião da nossa família, pelo menos dos mais próximos que estão na nossa casa. Então, um Natal de muita paz, que o Papai do Céu abençoe a todos vocês, e que o Ano Novo seja iluminado, e que mude tudo, que as coisas voltem ao normal, e que a gente possa ter um ano de 2021 com muitas realizações. É o que eu desejo para todos vocês aí em Moçambique, e a todos que estamos assistindo. Muito, muito obrigado. Faço o eco das tuas palavras, desejo a mesma coisa para todos que estão a acompanhar, acompanhar o live através do Brasil. É uma hora imensa para receber essas palavras de ti, e acredito que será tudo como desejas, não é? Com certeza, eu acredito. Eu acredito, porque eu acredito no nosso amigo lá de cima. As coisas vão melhorar, as coisas vão mudar. Estamos precisando de um choque na vida para perceber como nós temos que agir, como nós temos que ser, não é? É isso, é isso. E então, alguma coisa que eu não perguntei, não falei, gostava de falar, antes de encerrar a live? Olha, rapidamente eu vou falar, eu fiz uma peça de teatro, uma peça de teatro, entre aquele primeiro filme e o segundo filme, eu fiz uma peça de teatro com um amigo muito querido, o Sérgio Vergílio, que fez meu marido no primeiro filme, fez meu marido no segundo também, e ele foi o autor da peça, uma peça linda de teatro, com o Caio Macalhães, chamado A Valsa, uma peça linda, escrita por ele mesmo, e que, infelizmente, no começo do ano, ele nos deixou, e nós perdemos um pedaço, porque ele não só era o autor da peça, como ele era ator também, um grande ator de Campinas. E foi muito triste, ele gostaria muito que nós seguíssemos com a peça, mas eu não sei se foi por bem ou por mal que veio a pandemia, porque eu não teria condições de fazer a peça por hora, sabe? Foi o diretor, o Elson Henrique, o nosso diretor, o Caio Magalhães, que fez meu filho no primeiro filme, a Tânia, nós éramos quatro atores no palco só, dois homens e duas mulheres, e nós viajamos o interior todo aqui de São Paulo, apresentando a peça, e ele fez o filme comigo, e logo que ele terminou de fazer o filme, ele ficou doente, e se foi no começo de fevereiro. Então, foi uma coisa muito triste para todos nós, que até hoje nós estamos, assim, embasbacados, mas nós continuamos juntos. A senhora dele, a Silvinha, esteve aqui na minha casa há pouco tempo atrás, há poucos dias, nós estamos todos juntos, porque foram perdas, assim, do início do ano para cá, muitas perdas, uma atrás da outra, e não foram de Covid. Foram perdas, assim, da família, não só ele e da família da esposa dele, como da minha família, parentes minhas, primas, tudo, e não foram de Covid, nenhuma delas foi de Covid. todas foram doenças que vieram e foram. Então, esse ano foi um ano muito difícil, muito triste, mas essa peça, com certeza, nós vamos voltar com ela mais para frente, mas, por enquanto, não tem condições, não tem condições. Eu não tenho coragem de entrar no palco, porque eu ficava no palco o tempo todo, e não vê-lo ali onde ele contracenava. Então, vai ter que dar uma paradinha, e esperar um tempinho para a gente voltar. É isso aí. Foi a única coisa que eu falei. Sim, sim. Não, eu até desejo muita força, muita coragem. Não foi um ano difícil só para vocês, mas foi para quase todo mundo. Nós também cá tivemos histórico de muitas perdas, pessoas que não foram através do Covid, mas pessoas super importantes que acabaram se indo. Mas nós somos crentes, somos religiosos, se acreditamos que Deus sabe o que faz, não é? Então, deixamos todos. Existe uma palavra que nós usamos muito, e estamos usando muito atualmente, que é a palavra gratidão. Nós temos que agradecer por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que nós somos, e tudo aquilo que nós quisermos, ou pensarmos em fazer, em realizar, jogar para o universo, que o universo responde. Pensa nisso. Tudo aquilo que você quiser fazer na sua vida, propostas que você tem, joga para o universo. se ele achar que é bom para você, ele volta para você, ele vem para você. E gratidão, por tudo. Por tudo e por todos, né? Oh, interessante. Muitíssimo obrigado. É, pensa nisso, pensa nisso, porque é o que a gente costuma fazer, sabe? Olha, meu genro, acabou de entrar o Fernando Francisco, falando que está com saudade de mim. Eu também estou com saudade de vocês, né? Mas tudo bem, a gente ainda vai se ver. Ainda vai se ver. No Natal, se Deus quiser, a gente vai estar junto. Está há muito tempo que nós estivermos. Hã? Perguntar, mas está há muito tempo que nós estivermos. Olha, eles moram em São Paulo. Com esse negócio da pandemia, eles trabalham em home office. A minha filha também, está dizendo, eu amo. Acabou de entrar a minha filha, Elea do Riguel, eu amo. Eles trabalham em São Paulo, tem a minha neta, a minha neta não está podendo em escola, eles moram em apartamento. Então, só a final de semana mesmo é que eles podem vir quando eles não têm coisas para fazer, né? Então, fica assim, complicado. Eu falei com ela ontem, perguntei a ela se eles viriam para cá esse final de semana. Ela está com um trabalho aí que ela disse que pode ser que no mês de dezembro ela vai estar todo final de semana com um trabalho para realizar. Então, não sei, mas eu quero que ela venha no Natal, ficar aqui na minha casa. porque senão eu vou buscar minha neta, trago minha neta para cá e ela fica só com o meu marido, entendeu? Porque a minha neta gosta da casa da vovó, é muito gostosa a casa da vovó. Não é grande, não tem nada de maravilhoso, mas é uma delícia a casa da vovó e ela ama de paixão. Opa, que bom, que bom. Então, muito obrigado pela live. Há quem diz aqui que Isabel... É, pronto. Fernando diz que vem, aí a minha filha está dizendo que ama, sim. É, agora eles entraram, acho que quase não fica sozinho. E já agora, qual é a mensagem da gente para eles? Uma coisa que nunca lhes disseste e eles não sabiam e vai dizer agora em primeira mão. Para eles? Sim. Para minha filha ou para o público? Para minha filha? Para tua filha ou teu gero e a tua neta? Uma coisa que nunca disseste e agora dirias em primeira mão. Olha, eu acho que eu sou muito aberta, eu sempre falo, quer dizer, eu não sou muito aberta não, eu sou meio fechada, meio fechadinha mesmo, eu sou que nem um caramujo, sabe? Mas eu acho que eu não tenho coisas assim escondidas da minha filha, do meu gênero e de ninguém, não. Minha vida, durante um tempo, as pessoas talvez não entenderam as minhas atitudes ou coisa parecida, mas depois de algum tempo eu expliquei o porquê que eu tomei algumas atitudes, mas eu sou aberta, eu não sou fechada na minha vida com eles, não. Eles estão por dentro de tudo. Talvez eles estejam guardando algum segredo de mim que eu não sei. Ah, vou querer saber todos os segredos agora. Quem sabe, né? Às vezes eles estão com segredo comigo. Eu não tenho, não. Eu realmente não tenho nada que eu tenha pensado ou feito que não tenha sido comentado com eles, não. Sou muito tranquila. O que que eles significam para eles? Tudo, né? Família é a nossa base. Eu só tenho ela de filha, só tenho ela de neta, só tenho ele de genro também, né? Aí tenho minha irmã, meus sobrinhos e uma prima, duas primas ainda aqui em São Paulo, o resto já foi tudo embora, gente. Não sobrou ninguém, sabe? Tenho os filhos das minhas primas, tudo, mas que a gente tem contato, mas assim, a gente se fala às vezes pelo WhatsApp ou coisa parecida, mas de família mesmo assim, não tenho mais nada, praticamente ninguém da família. Todos já se foram. Entendeu? Então, o que eu tenho são eles. São eles. Eu vivo para eles. Ok. E o Fernando diz que a Manu quer uma irmã, você quer a Manu? Não, é o meu genro que está falando isso, que ele quer o que ele quer, mas a minha filha está correndo da raia, sabe? Por enquanto, ela diz por enquanto não quer nada, não. A minha netinha fez três anos, agora é dia 18, ela é novinha ainda, ela fez três aninhos, então agora ele começa, quero mais minha irmãzinha, quero mais minha irmãzinha, mas não é de hoje que ele fala, não, já faz tempo que ele está falando. E a minha filha está correndo a raia. dá certo, dá certo. Então, Glaucio, muito obrigado mesmo pela oportunidade desta, fazermos essa live. Estou extremamente grátis e espero que em breve façamos uma outra. Foi um prazer enorme, sofá, acima de todos. para o ano a gente conversa, então, tá bom? Olha, deixa eu sentar um beijo muito grande para uma amiga minha, grande amiga, a Selma Miranda, que está lá no Guarujá, mandando um beijo e saudade. Beijo, Selma. Então, muito obrigada, muito obrigada mesmo, adorei bater papo com você, gostei muito de conversar, de falar um monte de coisa, a gente conversou de um monte de coisa e quase nada de profissão, mas a gente conversou de muita coisa que eu acho ótimo, a gente não ficar só muito em cima dos mesmos assuntos, falar sobre tudo é muito interessante, a gente vai conhecendo um pouco mais as pessoas também. Gostei muito de falar com você, muito mesmo e com certeza vamos nos falar no próximo ano. Muito, muito, muito obrigado, desejo todo o sucesso do mundo, toda a felicidade e até breve. Foi um prazer. Muito obrigada para você também, tudo de bom, muitas felicidades, desejo tudo em dobro para você e para o povo de Moçambique, um beijo muito grande, meu carinho, meu amor e meu coração por vocês, tá? Obrigada, Nelly. Obrigada, então, até breve. Até. Ok. Tchau. Tchau. Obrigado.